O que você que gosta de beber? O que você quer fazer isso? Ei, olha aqui. Vai ver as si no rio. Ei, 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 ei. Eu te, eu te. Eu te, eu te, eu te. Eu te, eu te, eu te. Eu te... Economia. É, eu te. Não, só o meu dinheiro. É. Ó. É. E aí